Olá meu amigo, minha amiga que acompanha a Agromínele aqui no YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma oportunidade que eu, botelho, pela graça de Deus, tenho o prazer de lhe apresentar. Pessoal, hoje eu estou no sul do estado do Tocantins, 55 alqueires cuiano diário total, por 3.850.000 reais. Terra de 40 de argila, meu amigo. Terra em pecuária com potencial para converter em soja. Soja já nos vizinhos. Mas antes de te apresentar essa oportunidade, eu quero te convidar a você que não é inscrito aqui em nosso canal para que você possa se inscrever, ativar o sininho e toda vez que eu postar uma propriedade, o YouTube te notifica e você recebe nossas oportunidades em primeira mão, na palma da sua mão. Pessoal, que terra, que terra, que terra. Chão vermelho, meu amigo, com teor de argila de 40 e com preço de oportunidade. Pessoal, esse valor de 70 mil reais, o alqueiro goiano, ele está abaixo do valor da região para esse padrão de terra. O padrão de terra de 40 de argila, meu amigo, minha amiga, é um padrão de solo espetacular. Terra argilosa. O índice pluvimétrico ano é de 1.800 milímetros. A soja já está na região, os vizinhos dessa fazenda já está convertida em soja. Pessoal, uma fazenda de oportunidade. Condição de pagamento, 50% de entrada, mais 50% com um ano a saudar. Casa, sede, energia, curral, simples. A casa, sede também é simples, mas toda cercada em todas as suas divisas, cercas em pé. Pessoal, documentação totalmente resumida. Escritura, registro, georreferenciada e carta. Vale frisar, meu amigo, minha amiga, que a propriedade está mar de ano por 200 metros o asfalto. Gente, olha o padrão dessa terra, vermelha, vermelha, vermelha. Topografia, teor de argila, acima dos 40, 1.800 milímetros de chuva. É uma propriedade típica para converter a agricultura. Propriedade espetacular no sul do estado do Tocantins. Meu amigo, minha amiga, se você gostou dessa propriedade e quer ter mais informações sobre essa oportunidade, WhatsApp na sua tela, me liga, me chama no WhatsApp, vamos conversar. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto